Sejam bem vindos a mais um vídeo como fazer o skip da arma anti-aérea, vamos lá Você vai precisar de uma granada pesada, caso não funcione com uma granada pesada Você joga uma granada pesada e uma granada comum, já vai funcionar Eu fiz alguns testes e tem vezes que não funciona só com uma granada Só que nesse lugar que eu joguei funcionou com uma granada Eu testei jogar de outros lugares e não funcionou com uma granada pesada só Então mais ou menos ali que eu joguei Pronto, funcionou ali E aí vai pular essa parte que você tem que subir lá em cima Pegar a arma de chão Então ele já vai soltar os mísseis ali Você vai poder passar Se você gostou dessa dica, deixa aquele likezão, ajuda demais Tamo junto, valeu, fui!